Hemos saqueado toda a tua base de dados que vamos por mais e sigam asesinando a gente inocente. Não vamos parar até que pagues por cada uma de tus atrocidades. Urgente! Morais sobre ataque. Hackers tiveram acesso a documentos confidenciais? Será que nós temos muitas pessoas com medo nesse momento? Será que tiveram mesmo acesso a muitos documentos? Falas? Áudios? Será que daqui a uns dois, três dias nós iremos ouvir o Glyn Glynwald? Falar coisas no Twitter sobre os vazamentos, o novo vazamento da Lava Toga? Ou o novo vazamento da Toga, o que quer que seja? Será que nós veremos isso? Agora, outra pergunta é, será que o Elon Musk está junto com os anônimos? Ou será que o anônimo está junto com o Elon Musk? Porque tem muita coincidência. É aquele tipo de vídeo que você e eu gostamos muito. Esse jornalista, esse jornalismo investigativo, né? Por exemplo, eu quero fazer um mini dossiê do que aconteceu na Venezuela e do que está acontecendo no Brasil. Talvez seja tudo uma grande coincidência. Mas, na Venezuela, nós tivemos o caso do hacker, onde o Maduro disse que foi o Elon Musk. E agora nós temos no Brasil o Alexandre de Moraes indo para cima do Elon Musk, rompendo todas as leis, largando a Constituição, e de repente os hackers dizem que eles sim entraram no STF, entraram na Polícia Federal, e muitos deles, os anônimos, dizem que foi porque o Alexandre de Moraes atacou o Elon Musk. Então, nós temos que bater um papo sobre isso, fazer uma investigação sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um aviso a vocês. Pessoal, nós começamos um programa chamado A Trincheira. O que é A Trincheira? É um grupo fechado, onde as pessoas que gostam do meu trabalho, querem que eu tenha um trabalho independente, querem que eu seja um jornalista independente, eles estão apoiando esse trabalho. Então, você entra na Trincheira. Aqui embaixo está ali o link para você entrar. Aqui também está o link aqui do lado e também na descrição. Se você quiser entrar, você entra, você vai ter acesso a um curso grátis sobre inteligência artificial, e também lá nós poderemos fazer vídeo e falar de tudo. Eu sou aquela ponte. Você não precisa entrar no X, você não precisa se arriscar a ser preso, porque eu estou nos Estados Unidos, eu posso pegar todas as informações do X e passar para você. E claro, lá a gente pode falar de muitas coisas que não podemos falar aqui. Também fazer lives, traduções ao vivo, que não pode ser feita em outros lugares. Lá poderemos fazer. Então, se você quiser entrar na Trincheira, estar comigo nessa Trincheira, nessa jornada para a nossa independência, vá lá e se inscreva. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ter que ir lá atrás para falar tudo o que aconteceu com os hackers. Tá bom? Então, vamos entender como tudo isso aconteceu na Venezuela. Vamos colocar aqui desde a Venezuela, e aí eu vou trazer para o nosso Brasil. Vamos lá, direto para a Venezuela, lá, com o... Porque tem o Nicolas Maduro e o Nicolas Moraes. Pessoal, diz pra mim se a imagem está muito boa. Vá no comentário, diz pra mim se a imagem está boa, está muito boa. Diz pra mim se a imagem está boa. Vamos lá. Que é para ti, despreciable traidor e farsante. Hemos saqueado toda a tua base de datos e vamos por más e siguen asesinando a gente inocente. Não vamos parar até que pagues por cada uma de tus atrocidades. Mas antes de continuar com este mensagem, compártelo e comenta para que se haga viral. Que o mundo se entere de la verdade sobre ti e tus crímenes. Edmundo González não ia apresentar-se na sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça porque sabia que tudo era uma trampa, uma conspiração vilmente orquestada por ti para detener a um homem inocente. O mesmo... Pessoal, aqui os anônimos estão mandando uma mensagem para o Nicolas Maduro, dizendo que ele é uma falcatrua, que ele está roubando as eleições e coisas assim. Não sei se você entende muito bem o espanhol. Eu vou dar uma... Vou fazer um resumo pra você, tá? Porque é um resumo do que aconteceu na Venezuela pra gente trazer para o nosso Brasil. Vamos lá. Então ele diz que poderia levar o Maduro para a corte internacional, mas ele diz que sabemos que você não iria porque você é um rato. Então você não iria à corte internacional. Então nós teremos que agir. Nós, anônimos. Aí ele diz que você transformou a Venezuela num inferno, você tem feito todas essas coisas erradas. Muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Também eles têm feito o Brasil hoje um inferno. Além de terror, o titular do organismo eleitoral disse que a demora no escrutínio foi por um ataque cibernético, mas não mostrou actas. Se realmente foi um ataque cibernético, como afirmas, então de onde sacaram as actas que apresentaram na corte? Aí ele fala que o Maduro disse que foi um ataque cibernético. O ataque cibernético foi o que não deu pra ele aprovar as atas, né? Os recibos da eleição. Aí ele falou, se realmente esse foi ataque cibernético, então por que a oposição tem as atas, os recibos? Ou seja, o ataque dos anônimos não foi sobre as atas e urnas. É isso que ele está falando. E aí ele fala, né? Que as atas dos originais estão na mão da oposição que realmente venceu e você, um miserável, que está tentando falsificar as atas até agora e não consegue. Então ele fala, nós, anônimos, tenha cuidado com a gente, porque nós estaremos em todas as partes. Onde você andar, nós estaremos por lá. Então isso é o que os anônimos falaram pra ele. Aí o Maduro, ele deu essa resposta. Vamos ver aqui o que o Maduro falou aqui. Vamos ver aqui, que tem muitas coisas aqui. Vamos ver onde é que o Maduro falou aqui. Olha só o Maduro, né? O Maduro falando sobre isso aqui. Vamos lá. Pra gente fazer essa... Esse pequeno dossiê. Vamos lá. Então ele disse que a Venezuela teve um ataque maciço que atacou em todo o sistema de comunicação e teve um ataque do sistema pátria. Onde se apoia com o sistema de bonos a milhões de venezolanos e venezolanas. E onde se tem o serviço para os transportistas. O ataque contra o sistema de transmissão e de funcionamento eletrônico do Conselho Nacional Electoral. Então ele teve ataque em todos os lados. Quer dizer, ataque a transmissões eletrônicas, ataque ao Conselho Eleitoral. Todos os lados foram atacados. Foi nunca antes visto. E se mantém. E han atacado por menos 25 sítios de domínio nacional para distintas coisas. Educação. Já atacaram mais de 25 lugares, né? Já tinham sido mais de... Hoje devem ter sido mais de 30 mil ataques já, né? Deve ter sido milhões de ataques, na verdade, agora. Ciencia, tecnologia, comunicaciones. Claro. Está Elon Musk dirigindo o golpe de Estado. Está o Elon Musk dirigindo o golpe de Estado. Então diz ele que o Elon Musk está dirigindo o golpe de Estado. O Elon Musk está por trás dos ataques cibernéticos. O Elon Musk está por trás de tudo. É o que diz ele. Elon Musk e todo o poder dele. E o Elon Musk está por trás de tudo. E o nosso equipos também se traem. Nossos equipos levam a força de David contra Goliath. Elon Musk será muito Goliath, mas a força de David nos pertenece a nós. Então, aqui você já entendeu mais ou menos o que foi falado, né? Ele falou que ele deu esse ataque, acusou o Elon Musk por participar desse ataque. O Elon Musk fez isso, fez aquilo. E agora aconteceu ontem no Brasil. Vamos ver o que aconteceu ontem no nosso querido Brasil. Ontem à noite aconteceu isso aqui no Brasil. Vamos trazer aqui para vocês. Vamos tentar entender. Ok. STF, PF e Anatel foram alvos de ataques hackers após a suspensão do X. Olha só. Após a suspensão do X. Então os ataques foram após a suspensão do X. Então vamos lá. Vamos lá. Segundo o Supremo, a ação constituiu em milhares de acessos simultâneos para inviabilizar o sistema. De acordo com algumas pessoas, é um sistema infalível, incorruptível, impenetrável. É um sistema ultra-duper-duper-alienígena, mas que agora falhou. O sistema do STF, do Supremo Tribunal Federal, e a PF, a Polícia Federal, e da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, foram alvos de ataques hackers nos últimos dias. Coincidindo com a suspensão do X no Brasil. Será que é uma coincidência? Em nota, o Supremo afirmou que milhares de acessos simultâneos foram identificados para invibializar os acessos da rede na última quinta-feira. Um dia depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a rede social indicasse um representante do Brasil para não ser suspensa. A corte disse que o sistema ficou inoperante por menos de dez minutos, mas sem nenhum prejuízo operacional. A PF também disse que investiga um ataque cibernético na terça-feira, que gerou instabilidade nos serviços prestados pela instituição. Já o comunicado da Anatel afirma que, depois de Moraes determinar o bloqueio do X, a agência observou o aumento esperado desses ataques, o que ocasionou instabilidade momentânea em seu sistema de rede. Lei abaixo, a íntegra nota do STF. Então, aqui está a íntegra, a nota do STF. Então, é claro, é claro, é óbvio. Fábio, mas eles não estão dizendo que vazou nada. Mas mesmo se vazou, eles não vão dizer. Eles não vão dizer. Se vazou alguma coisa, eles nem sabem. Fábio, como que funciona esse negócio de ataque hacker? Ataques hackers são assim, pessoal. Você recebe um e-mail, e esse e-mail é uma armadilha. São vários tipos de ataque hackers. Alguns deles é assim. Você vai no seu e-mail, tem um e-mail. Alguém manda um e-mail para você, você não sabe o que é. Aí fala assim, clica aqui que você vai receber dinheiro. Você clica. Na hora que você clicou, então abre um vírus que ele contamina o seu computador. E aí ele começa a trabalhar dentro do seu computador. Entendeu? Então, existem várias formas de um hacker entrar no seu sistema. E essa é uma delas. Mas, normalmente, eu não sou especialista em negócio de hacker, não sei todos. Mas, normalmente, para o hacker entrar no sistema, ele precisa que uma pessoa, sem querer, dê acesso a ele. Então, o hacker fica mandando vários e-mails com iscas, com iscas, com iscas, com iscas. E, uma vez que a pessoa clica aquela isca, o que acontece? Entra no computador e contamina tudo. E aí, sem que a pessoa perceba, esse vírus que está dentro do computador, ele começa a pegar suas informações, deletar informações. Ele começa a trabalhar dentro das informações, fazer tudo o que ele quiser dentro da informação. Mais ou menos é isso. Então, por exemplo, o sistema de segurança, quando ele percebeu que houve o ataque cibernético, já pode ter sido tarde demais. E eles já podem ter levado muitos e muitos e muitos documentos. Se eles estão com medo de 6 gigabytes de documentos que foram vazados aí pelo alguém, do telefone de alguém, imagina o que um hacker pode vazar em questão de segundos. Ele pode pegar, sei lá, quantos gigabytes de informação. Então, é muito perigoso saber o que aconteceu. Então, nós não sabemos se vazou documentos importantes ou não. Mas o interessante é que, se a gente entra aqui na internet, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, vou mostrar aqui alguns dos... Não vou nem cortar direitinho, vou botar como, tá? Para você ver algumas das matérias que nós estamos vendo aqui. Deixa eu mostrar para você isso aqui no Twitter, momento do Twitter. Vamos pegar as coisas que estão bombando lá no Twitter, né? Vamos pegar ali e mostrar para você. Lembrando a você que eu moro nos Estados Unidos. Morando nos Estados Unidos. Tudo isso é legal, né? A gente pode entrar no Twitter a qualquer momento. Não tem nada ilegal no Twitter, né? Não é ilegal você entrar no Twitter. Olha aqui, ó. Ataque hacker afeta PF e escritório de família de Moraes após bloqueio do X. Você percebe que todos eles falam após bloqueio do X. Eles querem dar a entender que sim, faz parte de um jogo, não é? E nós temos que analisar isso. Essa vai ser a nossa análise de hoje. Vamos lá. Olha aqui, o Marco Antônio botou aqui, ó. Bomba! Grupo hacker invade o sistema da PF, o STF, a Anatel e de escritório de advocacia de Moraes, ligado à família do ministro Alexandre de Moraes. No X, o suposto hacker, responsável pelos ataques, declarou anônimos não têm liderança. Alexandre de Moraes e sua turma de ministros terão muitos problemas. Então, os anônimos começam a ameaçar o Alexandre de Moraes, a dizer que ele vai começar a entrar nas coisas dele. Então, olha, interessante isso aqui, né? Vamos lá. Mais matérias. Olha aqui. Espaço e liberdade. Não urgente. Hacker faz ataque no sistema da PF, da USTF, Anatel e escritório de advocacia de Barça e de Moraes da família ministra Alexandre de Moraes. Hacker se intitula como autor dos ataques. Então, já se intitularam como autor do ataque. Aqui nós temos alguns prints dos ataques que eles fizeram, etc e tal. Isso aqui já é outra coisa. Aqui, ó. Agora, grupo de hackers, Cyber Hunters, anuncia que está derrubando os sistemas digitais do STF em retaliação aos abusos de Alexandre de Moraes. O site digital STF, JustBR, já caiu e está fora do ar há mais de duas horas. E aqui você tem uma mensagem deles. Brasil, enquanto Alexandre de Moraes bloqueia a conta de Elon Musk, nós, da Cyber Hunter, op, derrubamos o sistema digitais do STF. Então, você vê que aqui está tendo, sim, uma briga. Ó, Revista Oeste. Grupo hackers rendifica ataques no STF, PF, ao escritório de mulher de Alexandre de Moraes. Aqui está aquela matéria que eu falei para você, e você consegue ler melhor, tá? Brasil, enquanto Alexandre de Moraes bloqueia a conta de Elon Musk, nós, os Cyber Hunters, derrubamos o sistema digitais do STF. Ou seja, o bicho está pegando. Então, a pergunta que eu não quero calar é o seguinte, Fábio, será mesmo que os anônimos estão junto com o Elon Musk? Será que é uma equipe do Elon Musk? Será que eles simplesmente gostam do Elon Musk? Vai no comentário e coloca comigo. Fala assim, Fábio, eu acredito que eles trabalham para o Elon Musk. Bota um. Fábio, eu acredito que eles não trabalham com o Elon Musk, mas eles gostam do Elon Musk, porque o Elon Musk está lutando pela liberdade, e eles estão lutando pela liberdade. Coloca dois. E se você acha, Fábio, tudo isso é uma simples coincidência, não tem nada que ver uma coisa com a outra, é um simples ataque cibernético coincidente. Coloca três. Vamos ver a sua opinião sobre isso, né? Porque nós estamos vendo as semelhanças, são muitas, né? Agora, também, uma outra opção é o seguinte. Será que o próprio Alexandre de Moraes vai querer fazer isso, ou a própria mídia brasileira vai querer jogar isso no colo do Elon Musk para dizer que o Elon Musk é um criminoso? Para dizer que ele está fazendo isso em propósito? Porque todas as matérias que você viu da grande mídia, da velha mídia, eles deram a entender, eles colocaram uma pitadinha de manipulação. Eles falam o seguinte, é, é, hackers invade blá, 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 depois de terem derrubado o X. Ou seja, eles fazem com que as pessoas, em seu subconsciente, comecem a entender. Ah, entendi. Foi depois de que o X caiu. Então, foi o X. Então, foi revanche. Então, eles estão protegidos, estão defendendo o Elon Musk. Então, estão defendendo as pessoas. Porque eles podem ser um grupo totalmente fora do Elon Musk. Porque, lembrando que a live do presidente Donald Trump com o Elon Musk foram hackeadas também, caiu diversas vezes. Então, é claro, nós temos muitos diferentes grupos de hackers. E eles atacam de todos os lados. Então, existe a possibilidade deles simplesmente concordarem que o Alexandre de Moraes é um ditador. E concordarem que o Maduro é um ditador. Por exemplo, na minha análise, olhando o que aconteceu na Venezuela, olhando o que aconteceu no Brasil, olhando o que aconteceu na Rússia, o que nós temos em comum? Nós temos em comum, sim. O Elon Musk tem lutado contra o Putin, tem lutado contra Maduro, tem lutado contra o Elon Musk, o Alexandre de Moraes. O Elon Musk tem ajudado a Ucrânia contra a Rússia, tem ajudado a oposição contra Maduro e tem ajudado as pessoas que querem liberdade no Brasil contra a ditadura. É fato. Mas eu vejo uma outra semelhança. Por exemplo, na Rússia é um ditador, na Venezuela é um ditador e o Alexandre de Moraes é um ditador. Então, na minha percepção, os anônimos não estão com o Elon Musk. O Elon Musk não está com os anônimos. Eles não são juntos. Os anônimos, como eles mesmos falam, são independentes. Só que os anônimos, eles não gostam de ditadores. Eles lutam contra a ditadoria. Então, como na Rússia é um ditador, como na Venezuela é um ditador, e no Brasil o Alexandre de Moraes também é um ditador, então eu vejo que a luta dos anônimos é contra os ditadores. O que está acontecendo aqui é que todos esses casos, o que realmente nós temos em comum, que atrapalha, ou que deixa os anônimos pé da vida, é que são três ditadores que estão oprimindo a liberdade de expressão, oprimindo a liberdade do povo e matando pessoas literalmente. Na Rússia, milhares de pessoas já morreram. Na Venezuela, dezenas de pessoas já morreram. E no Brasil já temos casos de morte também, por exemplo, do Cleizão, que morreu pela negligência de togados e negligência do governo brasileiro. Então eu acho que, na minha opinião, o Elon Musk não tem nada a ver com isso. Por exemplo, o próprio grupo Anônimos, eles não são de direita ou de esquerda. Eles não seguem Bolsonaro ou Lula. Eles estão brigando contra uma ditadura. E nós de direita, nós conservadores, lutamos contra a ditadura. Então calha que nós olhamos essas coisas e às vezes lutamos pelo mesmo objetivo. Então não quer dizer que o Elon Musk seja com o Anônimos ou os Anônimos seja com o Elon Musk. Mas quer dizer que os dois estão lutando contra ditadores. E toda pessoa, todo povo de bem, todo povo que despertou, não é um zumbi, ele também está fazendo a mesma coisa. Está lutando contra a ditadura. Está lutando contra os ditadores nesse mundo. Lutando para preservar a nossa liberdade. Então acho que a jogada é essa. Fábio, será que eles pegaram uma coisa? Não sei. Não sei. Mas se pegar alguma coisa, daqui uns dois, três dias, nós iremos ouvir o Glenn Glinwald falar sobre muitas coisas que estão sendo vazadas. Isso é uma realidade. Lembrando a você que já aconteceu isso antes. Então isso pode acontecer de novo. A gente pode até pensar, Fábio, o Glenn Glinwald, ele é um grande amigo do Snowden. O Snowden deve conhecer muitos hackers. O Snowden, ele tem uma tecnologia muito fera. Sim, tem. O Snowden, ele tem, cara, ele é um gênio da programação e certamente ele programou um programa de inteligência nos Estados Unidos que eles usam até hoje. Certamente ele pode ter programado isso também para ele. Não sei se ele tem a condição de fazer, mas a capacidade, a inteligência ele tem. A gente nem sabe onde o Snowden vive hoje. Muitos dizem em Rússia, mas eu tenho minhas dúvidas se realmente está na Rússia. Mas ele é um conhecido do Glenn Glinwald. O Glenn Glinwald salvou a vida dele. Então, de repente, essas coisas vazadas que o Glenn Glinwald sempre mostra pode ser a ajuda de um amigo. Quem sabe? Quem sabe o Snowden não está nesse jogo também para ajudar. E não é ajudar A ou B, é ajudar a verdade. A verdade sendo exposta. Como eu falei para você, o Glenn Glinwald, ele não é de direita. ainda que os petistas agora, que amavam ele, diziam que era o melhor jornalista do mundo, agora dizem que é bolsonarista, ele não é bolsonarista. Ele continua sendo de esquerda, ele continua tendo uma visão totalmente diferente da minha, ele apoia, ele conta os ataques de Israel ali em Gaza, ele tem muita visão de esquerda ainda, só que ele tenta ser um jornalista e colocar as verdades também. Quando ele coloca a opinião, a opinião dele de esquerda. mas ele consegue separar as coisas e botar simplesmente a verdade às vezes. Então essa é a diferença, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, não se esqueça, entra lá na nossa trincheira, você quer estar seguro, você quer ter conteúdo exclusivo, entre na trincheira, você quer estar perto de mim. Eu tive uma opção de duas empresas, uma empresa que seria tipo um Facebook, onde você ia assistir vários vídeos privados, ou a empresa 2, onde nós estaríamos juntos, dentro do grupo, onde a gente está bem próximo um do outro. Eu achei que ia ser melhor, esse é diferente, um diferencial, nós estamos juntos como se fosse uma família, tá? Então te encontro depois lá na trincheira. Deus abençoe a todos, tchau, tchau.